O Vale do Ribeira precisa da sua ajuda. Nesse último período, a região do sul do estado de São Paulo foi fortemente castigada com as chuvas, que devastaram vários municípios com a cheia do rio Ribeira de Iguape. Os prejuízos vão desde o município de Ribeira até o litoral paulista. Segundo a Defesa Civil, o número de desabrigados e desalojados já passa de 22 mil pessoas. Dos 17 municípios atingidos, Eldorado, Sete Barras e Iporanga já decretaram estado de calamidade pública. A situação é de bairros isolados, perda de produção agrícola e abastecimento precário de água e luz. O Vale do Ribeira é uma região com uma história de luta e resistência. E agora precisa de você. Para ajudar, deposite qualquer quantia na conta da Associação Nacional dos Atingidos por Barragens. Banco do Brasil, Agência 4251, dígito X, Conta Corrente 22763, dígito 3. Sua contribuição é muito importante. Essa é uma campanha de entidades organizadas no estado de São Paulo. MAB, Cáritas Brasileira, Assembleia Popular, CIMI, FEAB e ABF. Agradecemos a solidariedade de todos que ajudaram e ajudam quando a nossa população do Vale do Ribeira passa por um momento de provação, de tristeza, pela invasão da água e destruição dos seus bens. Agradecemos a solidariedade de todos que ajudaram. Agradecemos a solidariedade de todos que ajudaram. Obrigado.